E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Alex Galdino do canal dos Feirinhas e hoje nós estamos trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa sessão de dicas rápidas e qual é a sacada de hoje? É massa pra tapar buraco você vai ver no vídeo lá que nós pegamos como modelo um pedaço de pallet uma bigotinha de pallet, de pinos então tem um monte de vídeos, de dicas, tutoriais aí no Rolando que a galera fala acerca de pegar cola de madeira, juntar com pó aí depois tem um problema que mancha a massinha e tem que pôr limão dá certo, funciona, funciona, só que aí dá muito mais trabalho então o que eu trouxe hoje aqui pra vocês? o método que nós usamos lá, que é a base de seladora e o próprio pó da madeira você vai ver lá no vídeo que os buracos que nós tapamos eram onde estavam os pregos lá fincados então você vai ver que tem a ferrugem do prego mas se você atentar pra onde estava o furinho do prego você vai ver que ficou perfeito a tonalidade de cor pois é o mesmo pó da madeira, beleza? então, e lá também nós demos uma dica super sensacional pra que essa massinha feita com a seladora não manche a madeira então, espero que vocês gostem do vídeo lá, da dica se você gostar, que você não deixe de dar o seu joinha lá se você está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é um dos nossos seguidores junte-se a nós, será uma alegria pra nós recebê-lo lá juntamente com a gente venha também ser um ferinha, beleza? então, chega de falar, roda a vinheta aí um bom vídeo pra você Oi galera, tudo bem com vocês? é o seguinte, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo das dicas rápidas e a sacada de hoje é qual? massinha pra tapar buraco e tem um monte de, eu vejo aí um monte de métodos que as pessoas usam pra fazer usa cola de madeira com pó de serra daí tem o problema que mancha aí tem que ficar colocando limão um monte de meios que também dá certo, entendeu? não estou aqui falando que o nosso método é o correto mas hoje eu quero trazer pra vocês aqui o método que nós usamos pra corrigir às vezes você quer dar um acabamento na madeira lá e ela tem uns buracos algumas imperfeições e você quer nivelar a madeira então, nós vamos mostrar pra vocês como nós aqui, dos ferinhas fazemos isso aí, beleza? eu peguei aqui de... pra modelo esse pedacinho de madeira aqui, ó isso aqui é de pallet é uma peça de pallet então, como você pode ver aqui, ó que era onde estava o prego então, é aqui que nós vamos corrigir suponhamos que que nós vamos dar esse acabamento era uma peça que você fez aí e você quer fazer mais com o próprio pó dessa madeira certo? então, o que eu fiz? eu lixei com orbital mesmo coloquei uma lixa mais grossa e eu produzi o pó tá vendo? isso aqui é o pó dessa própria madeira aqui, de pinos aí, como nós fazemos aqui tem aqui nesse galãozinho a seladora tá? nós colocamos aqui isso aqui tem uma outra dica por quê? isso aqui fica um ambiente totalmente fechado né? então, evita que a seladora seca antes não vai dar pra vocês verem mas eu vou colocar aqui, ó antes a gente usava na lata colocava a tampa aí não vedava bem e secava a gente perdia um monte de seladora aí depois a gente pensou na ideia desse vidrinho aqui e a gente coloca o que a gente vai usar aqui aí evita de estragar beleza? então, como que procede? vou pegar uma porção do pó que eu fiz e vou fazer um uma massinha eu uso aqui a a própria espátula como um distribuidor aqui que fica mais fácil aí você vai fazer uma massinha com essa seladora a seladora ela é bom porque ela dá liga ó pra você ver ó e vai formando uma uma pastinha ó que show você fez você formou uma massinha aí agora aqui tem uma dica super importante aqui ó eu vou fazer só ir usar a seladora dá três demãozinhas de seladora aqui e beleza então qual que é a jogada? antes de você usar a massinha você passar uma demão de seladora antes eu passei aqui aqui já tá com uma demão de seladora se você for ver ó aqui não tem nada aqui já tem ó você vê a diferença eu passei uma demão de seladora por que que eu fiz isso? porque se eu entrar direto com a massinha na madeira crua ela vai manchar a madeira e eu não quero que isso ocorra se você for fazer ah mas eu vou fazer com fundo PU eu vou vou dar o fundo PU e vou entrar com verniz PU você vai proceder do mesmo jeito você vai lixar a madeira vai dar a primeira mão de fundo PU com o buraco aí depois você vai fazer a massinha e passar a massinha já com a primeira mão de fundo PU dada aí você não mancha a madeira entendeu? como aqui eu vou continuar na seladora mesmo então eu já dei uma mãozinha de seladora e agora sim eu entro com a massinha aí você já fez a massinha lá ó aí você vai só aplicar ó ó tá vendo? ó que show eu poderia ó tem até um aqui ó vou corrigir tá isso aqui ó ó tá vendo? você pode fazer isso aí tanto em defeitos grandes como pequenininhos como esse aqui ó tá vendo? que tinha aqui ó você pega eles todinho aí o que que eu fiz? eu já tinha feito do outro lado que tinha os mesmos sinais dos pregos eu fiz do outro lado um dia antes deixei secar porque a seladora demora bem mais pra secar e agora eu vou lixar ó como você pode ver esse aqui que eu acabei de passar esse aqui ó outro lado você pode ver que até a marca dos mesmos pregos ó eu fiz um dia antes deixei secar pra tá mostrando pra vocês agora eu vou lixar isso aqui pra vocês verem como que que dá resultado uma lixinha 220 ó se você não quiser fazer esse processo na mão você pode colocar até na máquina entendeu? meter a máquina em cima aí e ela vai dar resultado do mesmo jeito aí você tira bem o excesso da massinha da seladora que você usou no caso pra fazer a massa lixa a pecinha por uniforme de novo você vai ver que não fica diferente da peça original aí ó eu vou pegar e vou passar mais uma mãozinha de seladora pra você ver no caso aqui ó você pode ver já igualou vou dar mais uma lixadinha só pra tirar um restinho de excesso que tá aqui esse escuro escuro que não dá oi? esse escuro aqui é da é esse escuro aqui que vocês estão vendo é da própria da própria madeira já então ó digamos que eu ia matar na seladora isso aqui com mais uma mãozinha de seladora ó eu nem diluí essa seladora só tô mostrando pra vocês pra vocês ver como que fica pra vocês ver como que fica na cor real ó tá vendo que legal? nem dá pra notar você tá vendo aqui que dá a diferença por causa que é a marca da ferrugem do prego mas se fosse essa parte que não tem nada ia ficar a corzinha idêntica da madeira então não precisei usar limão não precisei usar cola de madeira não precisei fazer nada disso foi unicamente pózinho que você vai extrair da própria madeira e a seladora só lembrando antes de você dar a primeira de mão de seladora antes na peça de você entrar com a massinha se for com o fundo PU a mesma coisa você dá a primeira lixada na madeira aplica a primeira mão de fundo PU aí você entra com a massinha feita com a seladora e depois lixa e a segunda mão de fundo PU beleza pessoal? espero que vocês tenham gostado dessa sacadinha rápida dessa dica da massinha com seladora e aguardo vocês aí no próximo vídeo grande abraço a todos aí tchau